Ele decidiu unir necessidade com oportunidade. O pai trabalhava com madeira. Já o Renault tinha conhecimento tecnológico. Juntos eles somaram as habilidades e abriram um novo negócio. Jogador, Renault e Moff Adorno. Empreendimento, FlexDeck. Brasília, Distrito Federal. A FlexDeck é uma empresa especializada em revestimentos para ambientes externos, em madeira de lei, que é o que nós chamamos de deck de madeira. Mas a gente introduziu essa inovação, que é uma base plástica, fazendo com que ele seja todo modulado, em pedaços, que tenha um encaixe que faz com que as placas sejam encaixadas de forma muito rápida, tirando aquela dor de cabeça que as pessoas têm em fazer um deck de madeira tradicional. Meu pai sempre foi empresário, e eu também sempre quis ser empresário, ser administrador de empresas, e acabamos juntando um pouco as duas coisas, com as novas coisas que eu aprendi, por sermos de gerações diferentes. E acabou dando uma mistura bem legal. Participar do desafio Sebrae foi decisivo, mas eles precisavam de dinheiro para manter o negócio de pé. Um dos grandes problemas que a gente enfrentou no início foi justamente a falta de crédito. O desafio Sebrae é bem interessante porque ele faz com que o participante tenha que pensar em todas as variáveis que possam ocorrer. Então, aquilo que eu vou fazer aqui significa que eu vou abrir mão de fazer uma outra coisa. Então, como gerenciar recursos que são limitados? Isso teve uma ajuda bastante interessante desse desafio Sebrae. Apesar de todas as dificuldades de crédito que nós tivemos, a gente conseguiu criar um novo conceito dentro do mercado brasileiro que agora está se expandindo para o mercado internacional. E a gente acabou desenvolvendo isso bastante, e hoje estamos, graças a Deus, em forte expansão. Hoje, a empresa do Renault ultrapassa fronteiras e atende clientes até em outros países. Agora, a FlexDecla se encontra em um novo estágio de expansão. A gente está buscando mercados internacionais importantes, como o mercado americano, canadense e também em países do Oriente Médio, como os Emirados Árabes Unidos, onde você tem Dubai, Catar e Arábia Saudita. Se você levar em consideração que nós temos uma marca que está muito bem consolidada no mercado brasileiro e que nós passamos há bastante tempo daquele prazo de dois anos, que 60% das empresas têm de mortalidade, eu acho que a gente pode se considerar um vencedor todos os dias. Você também pode zerar esse jogo. Uma parceria Sebrae e Canal Futura.